Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Garu E você está o MiraiMX E galera, vamos aqui reagir Ao rap Yuta Okutsu A minha maldição do canal Anyrap com produção da Lugabiz É isso aí galera, e antes de tudo A gente vai para a ficha técnica rapidinho Vamos dar uma olhada Quase dita é Anyrap, mensagem de masterização pelo TechZ Editor é o Semiga E o Nojidits O Beatmaker é o WBbeats E é também o PSG E galera, antes de começar o react Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificação para você receber Em primeiríssima mão os nossos vídeos Porque às vezes o YouTube não entrega para todo mundo Então é importantíssimo que você Ative o sininho, viu? E se você curte nosso conteúdo Por favor, nos ajude Divulgando para outras pessoas Contamos com a sua ajuda E aqui na descrição Vão estar os links dos nossos canais parceiros Vale muitíssimo a pena vocês conferirem Eles são muito bons no que eles fazem Viu? É muito importante E também vai estar aqui na descrição O link original da música E o canalzinho do Anyrap É isso Pessoal, Facebook e Instagram É Mirai E react, hein? Não se esqueça, tá bom? Fácil, viu? Cola a gente lá É isso aí Então vamos lá Vocês estão ligados que a loja de Style Geek É parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo Dá um saque lá na descrição Agora vamos para o vídeo Brau 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 Nós prometemos Queríamos nos casar Mais um maldito acidente Mudo tudo entre a gente Nossa Ela morreu E eu não pude aceitar E agora é a pior maldição Que poderia existir Transformou a conexão Impossível de ruir A garota que eu amava Se tornou minha maldição Que acompanha-me Moça, eu tô toda arrepiada aqui, cara Meu Deus Muito bom Nossa Nossa Caraca Eu já nem sei o que é viver 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 A tequila Aconteceu Capturado Ela parecia um olhar Com o mundo tudo Parecia Parecia Que eu morra brevemente Mas não é diferente Satoru Me deu chance De seguir em frente Se pra mim Tinha que ser Satoru O meu poder Salvar a muita gente É O meu poder Meu poder A pressão A pressão Deixas Com o cavalo O suficiente Com o cavalo Mas que assim A pressão Se não Com o cavalo Com o cavalo Com tudo Com tudo Com tudo Com a sua Com tudo Com tudo Muito bom Muito bom Muito bom O que é isso? Any Rap, tu tá arrasando demais, mano Meu Deus do céu Eu vou te matar E só depois Pensou nos drogas Apele pra maldições, mas não é suficiente Aprendi, sou ruim no maqui Forram-me imediatamente E provavelmente Eu teria de poupado Mas pra fazer você sofrer Sou postulante, você é a dor Rica, te amo, obrigado por sempre Me proteger, eu te entrego Meu futuro, pode me levar Consigo, eu te amo Só que antes de eu parte com você Vamos matar esse cara Da pior forma possível Meu Deus Eu vou te matar Você vai morrer Não vou descansar Eu vou matar você Eu vou matar você Eu vou matar você Meu Deus Meu Deus Meu Deus Impactante Impactante demais A história Não só a história, mas também o beat e a letra casaram demais A voz também Casaram Combinou Combinou demais Eu estou super ansiosa pra esse novo clube de Jujutsu É Caraca Que vai contar a história dele se não me engano E cara, assim, pelos raps né Parece que é um personagem muito importante E tem uma história muito complexa Será que ele vai contar? Eu não sei se ele morreu Mas é muito interessante Mas é muito interessante E cara, essa música trouxe vários centímetros né Nossa, muito interessante Além da perda de você, porque a Shelly Deu uma grande que queria casar E do nada ela se tratou numa audição Então ele tem que treinar pra controlar ela Adorei E cara, parabéns Eu gostei demais Foi bem insano Muito top Parabéns, tá bom? Parabéns a você em rap E as pessoas que participaram Vocês arrasaram de verdade E galera, você curtiu essa música, cara? Eu gostei bastante, cara Eu achei bem legal Me tocou bastante Arrepiou várias vezes aqui E se isso aconteceu contigo também Já vai deixando o seu like, tá bom? Deixa o seu like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho de notificações, galera, tá bom? Compartilhe com seus amigos Passa no canal do OneRap O cara manda muito, cara Ele tem mudado demais, cara Nossa, tá insano demais E vale muito a pena seguir ele De verdade Lembrando que vai estar aqui embaixo O link do canal do cara Então se você quer escutar Outras músicas insanas como essa Cola lá com o mano, tá bom? Isso aí Se você curtiu também Deixa o seu comentário, tá bom? A gente quer saber muito a sua opinião Então cola aqui com a gente Quem sabe a gente tá batendo um papo também E comenta pro Sessão React, velho Acontece aqui todo sábado às... Três horas Três horas da tarde aqui Acontece o Sessão React, tá? Então você pode estar sugerindo uma música pra gente Pra gente estar reagindo no Sessão React Quem sabe você aparece no nosso vídeo, entendeu? Porque a gente sempre coloca lá quem tá sugerindo, tá bom? Então coloca aqui embaixo o seu rap-dick preferido Cola com a gente, tá bom? Muito obrigado por estar até aqui com a gente, pessoal E muito obrigada Até a próxima, família Até a próxima Tchau